A CIDADE NO BRASIL Tu mais um puto mimado E sentes-te tão frustrado Não tens ninguém que durma a teu lado Nem tudo na vida é dinheiro Ninguém se importa o teu cheiro Agora és mais um falhado Agora és mais um falhado Já lá vem o fim de semana Vou consultar a previsão O nervoso que se apodera Quero entrar em ação Irá estar grande Não consigo dormir Acordar cedo Com pressa de sair O mar é tudo o que eu preciso O mar é tudo Tudo o que eu preciso O mar é tudo o que eu preciso E ninguém me jantaria o juízo Sou agente secreto Com caixa de pandora Sou agente secreto Quanto segredo já tô na hora Sou agente secreto Se me queres conhecer Sou agente secreto Cuidado Cuidado Com o que eu posso ser Já pensaste como o mundo é diferente Quando à tua volta É só alegria Todos unidos de uma causa A tua frente Sem tristeza Sem hipocrisia Não vivas mais da noite escura e fria Pois nós somos a luz do dia Será o início ou será o fim? Ou as pernas? Será o princípio ou vai acabar? Ou as pernas? Não joga o alto Gritando assim Ou as pernas? Ou as pernas? Duas pernas Para sempre Para sempre Continuar Conheces o local sombrio Onde te sentes vazio Por lá faz muito frio A tua vida Passa como um rio É lá ao longe Onde fica o convento Que vais acabar em sofrimento Pés descalços E cabeça bem no ar Não temos medo E ninguém nos vai calar Somos bons Não somos tristes Eles são chulos Eles são chulos E têm chifres É só chulos É só chulos É só chulos É só chulos Outros com cedo De fruto E agonismo Cedo de dinheiro Enchados de egoísmo Inventaram o acordo Com corruptos Cabecilhas Viuar a nossa dama Por um pato de mentiras Os coração O Recapito Estava de dicionário Que goste do céu Os coração Estava de dicionário Que goste do céu Pros 100% da língua portuguesa 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 Sou fiel à minha terra, falo porque o mesmo conhecido Tenho estabelecimento, deste lixado para ser atendido É uma loja com todo o monte, decorada com jornais Podes ficar à segunda-feira, depois logo se vê quando sais O meu nome é Zé Zé, 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 Zé Tenho futuras instalações Se quiseres comprar qualquer coisa Pedes uns chinelos Levas uns calções